Seja um sócio torcedor, seja Botafanático. Ajude o fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da rede de vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou Botafanático e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático. O Alisson, zagueiro. Cara, o que você pode falar já sobre esse jogo contra o São Bernardo que será fora de casa? É um jogo de extrema importância para nós. Para quem pensa em classificação, já que não fizemos o dever de casa, que era conseguir os três pontos. Agora temos a obrigação nesse jogo de próximo final de semana contra o São Bernardo de ir em busca da vitória para que nós possamos aí nos dois próximos jogos entrar com a matemática também para podermos passar para a próxima fase. Bom, você citou aí a matemática. Acho que agora faltam mais três jogos, né? São Bernardo, São Paulo e Mogi Berim, não é isso? Correto. Quantos pontos o Botafogo precisa na conta de vocês para garantir a classificação? Tem cinco de vantagem sobre a portuguesa, né? Sim, é. Sobre a portuguesa, cinco pontos, né? Mas com a vitória de ontem do Linense, foi a 13, então só temos três pontos, né? De diferença para o Linense. E então eu acho que vai depender muito do final de semana. Primeiro é nós fazermos a nossa parte, né? Conseguir a vitória. E torcer para os nossos adversários diretos aí para que eles percam nessa rodada. Aí sim, eu creio que nós ganhando no final de semana mais um empate, aí estamos segurados a classificação. Bom, o que aconteceu com o Botafogo nos últimos jogos? Que andou tropeçando contra o Capivariano. Também aqui no Estádio Santa Cruz, agora nessa última partida, contra o Ituano. Bom, contra o Red Bull foi um jogo totalmente onde nós fomos infelizes, né? Fomos infelizes na partida. Não entramos com a mesma vontade. Mas mesmo assim ainda criamos situações para que pudéssemos concluir em gol. E o resultado não veio no jogo de Campinas. Agora, contra o Ituano, acho que a equipe buscou o tempo todo. Faltou um pouco mais de tranquilidade, talvez, nas finalizações. Teve um impedimento ali, que creio que a bandeira deu impedimento meu, mas eu não relo na bola. Mas como estava fazendo parte do lance, ele acabou optando por dar o impedimento, sendo que foi ele que cabeceou a bola. Então, criar a chance, nós criamos. E o gol não veio. Para a nossa sorte, que conseguimos empatar o jogo, né? Não acabamos sofrendo a derrota dentro de casa, que também foi bom para nós, porque acabamos somando nessa rodada que passou. Olha, até talvez pelas campanhas do Botafogo nos últimos anos, ontem, no ano passado, na primeira fase, foram nove vitórias em 15 jogos. Talvez o torcedor do Botafogo está um pouco mais exigente nessa temporada, né? Mas vendo a classificação, o Botafogo se mantém em segunda, é claro, os times vêm encostando nessa última rodada, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Hoje, o Campeonato Paulista desse ano está muito equilibrado, principalmente os times do interior. Tirando a Ponte Preta, que está na Série A do Campeonato Brasileiro, os demais é um perde e ganha danado, consegue duas vitórias, depois fica três jogos sem vencer. Faltando três rodadas, você acha que aí com quatro pontos, cinco pontos, uma vitória, dois empates, o Botafogo possa selar essa classificação? Sem dúvida, como eu já tinha falado, nós fazendo a nossa parte nesse próximo final de semana contra o São Bernardo, e no caso o Linense e Portuguesa, que são os adversários aí que também buscam o mesmo objetivo que nós, perderem, eu acho que uma vitória e um empate, nós asseguramos essa vaga. E comparando o campeonato do ano passado com o de agora, são totalmente diferentes, lógico, o Botafogo o ano passado encaixou mais rápido, o estilo de jogar, teve uma identidade já desde o início, e conseguiu fazer os pontos dentro de casa, coisa que não está acontecendo nesse ano. Então, nós temos que buscar também os jogos fora, e acreditar em todo o tempo que dá para classificar. Então, com essa equipe que nós temos, botar a cabeça no lugar a cada semana, ver o que nós estamos errando, para que nós possamos aí conseguir esse nosso objetivo. O que dá para você falar já sobre essa partida contra o São Bernardo, um jogo fora de casa? Sabemos que é uma partida difícil, tratando do São Bernardo, que está ali na zona de rebaixamento, e fora de casa ainda, sabemos que é o jogo da vida deles, e para nós não é diferente também. Vamos para lá para buscar esses três pontos, independente deles estarem na situação que estão, e a gente vai para lá para buscar os três pontos. Como que você analisa agora a tabela? O Linense acabou ganhando no Mogi Mirim, e encostou no Botafogo, né? O Botafogo tinha cinco pontos de vantagem sobre a portuguesa, agora tem três pontos de vantagem sobre o Linense, para ficar um pouco mais ligado, mais esperto com relação a esse tipo de situação? Com certeza, né? Antes acompanhando os resultados, acompanhando o jogo de São Paulo também, e o Linense acabou ganhando o Mogi de 1x0, e a gente agora tem três decisões, a gente tem que encarar essas três partidas que faltam para a gente nessa fase, como três decisões. E vai começar agora contra o São Bernardo, depois a gente pega o São Paulo, e sabemos que também o Linense pega o São Paulo também, que é um grande clube de São Paulo, e com certeza vai ser jogo difícil para eles também. Diogo, como é que você está fisicamente? Melhorou já o ombro? Até porque o professor está precisando de opções ali no setor de meio campo ofensivo, e também no ataque, né? O pessoal está machucado aí, está se recuperando, e você, quando ele chegou, ele já te deu crédito, né? Já te colocou para jogar como titular, e esse jogo lá contra o São Bernardo, é o da vida deles e o do Botafogo também? É o dia de ganhar ou na bola, do jeito que dá, mesmo se não for uma boa apresentação, porque pode ser uma vitória que garanta a classificação do Botafogo aí, até porque depois o Botafogo encara o São Paulo. Tipo assim, é a final do Campeonato Paulista para o Botafogo? Ah, eu já estou bem melhor, né? Do ombro e também fisicamente. Eu creio que, se o professor optar por mim no começo do jogo, eu vou estar pronto e preparado. E agora é uma decisão para a gente, né? A gente tem que encarar dessa forma, deixamos escapar os pontos aqui dentro de casa, e a gente tem que buscar fora. E agora, com o São Bernardo, vamos encarar com uma decisão para a gente. Agora, ainda mais o Linense encostando a gente ali, e a gente conquistando essa vitória lá, com certeza a gente vai dar um passo muito grande para buscar a classificação. Bom, até em cima da pergunta do Morotti, hoje você já estaria 100% para iniciar entre os titulares contra, na partida anterior contra o Itoano, você ficou no banco de reservas, né? Agora você tem 100%, já está 100% recuperado, se houver necessidade? Com certeza, eu já fiz uma bela fisioterapia, uma bela recuperação, e graças a Deus recuperei bem, e já vou estar 100% para esse passo para a partida.